E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um jutsu bacana aí para o seu GTA San Andreas. Esse daqui é o Jutsu Raikiri de Kakashi. Eu estou utilizando aqui um skin de Kakashi feito pelo Ariel Meza. Só que essa daqui é o Kakashi sem a máscara. Ele está sem máscara. Um skin novo de Ariel Meza. Kakashi sem máscara. Quem não viu agora está vendo. E vou fazer aqui a demonstração do Raikiri que foi postado pelo Ivikyo Tanaka. Editado pelo Ivan Rodrigues. Então é o seguinte, para fazer o Jutsu, vocês apertem a tecla espaço e depois a tecla K de Kakashi. Aperta os dois juntos. Olha só que bacana. Aí o... Ficar na mão dele. Aí o poder. Para você lançar esse poder aqui, você tem que bater em uma pessoa utilizando o botão do mouse. Você pode mirar e bater. Antes que acabe também. Ele acabou o tempo. Tem que ser rápido. Então vamos fazer de novo. Espaço. E toma. Olha só que bacana. Muito legal, né? Vamos fazer aqui mais uma vez. Espaço e K. Muito louco aqui. Uma espécie de Shidori aqui. Em um nível elevado. Vamos bater uma pessoa rapidamente. Antes que acabe. Acabou pegando aqui no Gara aqui. E é isso aí, galera. Quem quiser esse skin também já vai vir junto com o mod. Que eu vou deixar junto aí. O Kakashi sem a máscara. Feito pelo Ariel Mesa. Vou deixar até o link do blog dele para... E vocês poderem estar visitando eles aí. Está tudo na descrição aí do vídeo, beleza? Então, fui. Tchau, tchau, tchau.